Seu cavalo branco, ele vem pra ajudar Atendendo a todo branco, de quem precisa melhorar O guerreiro hoje é santo, sua espada corta o mal Ele está em todo canto, mas quem é ele afinal? Algum guerreiro são jovens, algum guerreiro são jovens Seu cavalo branco, ele vem pra ajudar Atendendo a todo branco, de quem precisa melhorar O guerreiro hoje é santo, sua espada corta o mal Ele está em todo canto, mas quem é ele afinal? Algum guerreiro são jovens, algum guerreiro são jovens Ele ajuda quem precisa, ele é filho de coração Ele tarda, mas não falha, ele não dá profissão Ele é filho de santo e o pai de toda a nação O guerreiro são jovens, algum guerreiro são jovens O guerreiro são jovens, algum guerreiro são jovens Ele é filho de santo e o guerreiro são jovens, algum guerreiro são jovens O guerreiro são jovens, algum guerreiro são jovens, algum guerreiro Ele é filho de santo, sua espada corta o mal Ele está em todo canto, quem é ele afinal? Ele está em todo canto, quem é ele afinal? O que guerreiro são Jorge, o que guerreiro são Jorge O que guerreiro são Jorge, o que guerreiro são Jorge